Olá, começando mais um programa, sejam muito bem-vindos. É sempre uma honra tê-los conosco aqui na Plena TV. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Com imensa alegria, eu estrei aqui na Plena TV na semana passada, a convite da Ilka. A gente está fazendo essa parceria aqui, vamos apresentar esse programa juntas. E eu agradeço imensamente a ela e a vocês que estão nos acompanhando também. A nossa proposta aqui do programa é trazer conteúdos relevantes para vocês. E a gente escolhe a dedos entrevistados, não é mesmo, Ilka? Isso mesmo, Monique. E por isso, hoje nós temos aqui um dos grandes nomes da medicina estética no Brasil, que é a doutora Ana Maria Pellegrini, profissional de excelência no ramo da medicina estética. E hoje ela irá nos falar sobre tratamentos estéticos e a importância deles para a autoestima. Seja muito bem-vinda. A senhora engrandece ainda mais o nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que fico lisonjeada com o convite e desejo muito sucesso para essa dupla, que realmente vai ser uma parceria perfeita. Fico também muito feliz com os elogios. Espero poder compartilhar algumas coisas interessantes para vocês. Eu tenho certeza que todos que estão em casa vão adorar a entrevista. Vamos lá. Eu queria te perguntar sobre as pessoas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, às vezes ficam insatisfeitas com a aparência, querem rejuvenescer. Como tem algum procedimento, novas tecnologias que podem auxiliar nessa busca pela eterna juventude? Sim. A dermatologia e a cirurgia plástica têm avançado muito nos últimos 10 anos com aparelhos cada vez mais seguros, porque a gente busca muita segurança do paciente, não só o resultado. E o que tem se falado muito atualmente é a harmonização facial, que tem sido muito falada também através de toda a contribuição que a rede social tem nos jovens. Então, hoje, não só o adulto, mas também o adolescente se preocupa com as alterações inestéticas da face. E eles buscam o médico para tentar corrigir aquelas alterações que já vêm incomodando desde a infância. E no caso das pessoas mais velhas, tem como, se ela não fez um procedimento antes, quando era mais jovem, tem como reverter o quadro fazendo os procedimentos depois, numa idade mais avançada? Sim, sempre é tempo. Então, não existe nem uma idade mínima para fazer, nem uma idade máxima. Lógico que obedecendo as indicações corretas e os procedimentos corretos de cada faixa etária, até porque o sucesso, a satisfação do paciente vai estar muito ligada à indicação correta por parte do médico. E quanto mais tarde o paciente busca essa orientação, eu costumo dizer que mais caro vai ficando o custo desse tratamento, porque aí você vai precisar associar mais técnicas. O paciente jovem, geralmente, vai harmonizar a face com uma correção, preenchendo, fazendo uma melhora das proporções das estruturas faciais, melhorando a proporção de queixo com o lábio e nariz, melhorando um contorno da linha da mandíbula, que isso já pode vir atrapalhando desde a época da adolescência, e também controlando os músculos que já começam a determinar as rugas de expressão. Quando você já tem mais idade, aí você já tem que associar mais procedimento. Doutora, as pessoas muitas vezes confundem a toxina botulínica com o ácido hialurônico. Qual a diferença desses dois procedimentos? Eles são bem diferentes. A toxina botulínica visa controle dos músculos que deprimem o rosto e que determinam as rugas dinâmicas. Então, são aquelas rugas que aparecem ou pioram com o movimento. As rugas frontais, as rugas do bravo, as rugas da lateral dos olhos e também a região do pescoço pode ser tratada com a toxina, porque o músculo do pescoço chamado platismo vai ficando forte. A partir dos 25, 30 anos, ele começa a puxar um pouquinho o rosto para baixo, porque ele se insere aqui nessa região da mandíbula, e à medida que a gente envelhece, que ele fica forte, você vai ter uma contribuição desse músculo para piorar a definição da linha da mandíbula. Então, assim, toxina injetada no músculo visando uma paralisia, um controle muscular temporário, que vai durar em média de quatro a seis meses. O ácido hialurônico existe de várias densidades, de fabricantes diferentes, com características diferentes. Ele é usado para dar estruturação à face, ou seja, a gente pode injetar em áreas específicas visando ancorar a pele. Além disso, para melhorar o contorno da face. Então, a gente pode melhorar todo o contorno, desde a região temporal até a região da linha mandibular. E também para repor em áreas de refinamento, onde você perde um pouco mais de volume, nos sulcos, na olheira. Então, o ácido hialurônico, ele é injetado em cima do músculo ou embaixo do músculo, e tem uma duração, quando você utiliza os produtos de melhor qualidade, porque também existem diversos, como eu falei, um pouco maior do que a toxina botulínica. Muita gente, né, tem uma tendência muito grande de querer levantar a maçã do rosto, de ficar com aquele rosto mais empinadinho, assim. Tem o Top Model Look, né, que seria isso. O Top Model Look, como que é? Explica para o pessoal como é que é. E a partir de qual idade que a pessoa pode fazer esse procedimento? É a mesma coisa, né? Então, como eu falei anteriormente, não existe uma idade mínima. O Top Model Look é você criar uma projeção nessa região, em cima do osso zigomático e região malar, lembrando aquela linha do blush bem pronunciada que as modelos têm. Então, daí veio o nome Top Model Look, que foi criada pelo Maurício de Maio, que é o cirurgião plástico de São Paulo, que é o criador da técnica de MD-Codes, que é a técnica que eu mais utilizo no consultório para preenchimento. Então, o Top Model Look, o que que é? É você preencher áreas específicas do terço médio da face, visando dar uma projeção nessa região malar e em cima do ossinho zigomático. E é indicado para qualquer pessoa, assim, ou tem pessoas, ah, precisa desse rosto, assim, precisa ser feito, mas outros rostos não. Tem isso? Tem contraindicações no sentido da gente avaliar se aquele tipo de rosto vai permitir esse Top Model Look, né? Porque a gente tem que ver medidas, a gente tem que estudar todas as proporções, né? A gente divide a face em três terços, o terço superior, terço médio e terço inferior. E em cinco quintos, né? Então, a região central e medidas similares nas regiões laterais. Então, quando a gente faz essas medidas e a gente vê que realmente vai combinar com aquele paciente essa projeção, a gente pode fazer. Mas não é todo paciente que vai realmente poder se beneficiar dessa técnica. Assim como, por exemplo, o aumento do lábio. Você tem que avaliar se aquele lábio permite um aumento de volume. Ou se você vai fazer só um contorno ou só uma projeção. E no caso também, tem como colocar, quem tem o lábio seco, às vezes pode ser beneficiado também, né? Com aumento do lábio ou com outras técnicas também. Existem várias características, como eu falei, de ácidos hialurônicos. Então, existem ácidos hialurônicos de baixa densidade e que eles são utilizados como uma hidratação. Então, a gente pode dar um efeito como se fosse um efeito gloss no lábio, sem dar volume. Então, você fica com o aspecto de um lábio mais hidratado, mais luminoso, mais vermelhinho. Doutora, na ânsia pela aparência perfeita, muitas pessoas acabam passando do bom senso, né? E acabam exagerando dessas técnicas de embelezamento e tendo um resultado que, às vezes, não é o esperado. Nesses casos, há como reverter? Bom, se for só um excesso de produto, a gente pode reverter, sim. É muito comum, né? A gente tem visto celebridades com a bochecha de almofada, com o rosto muito inflado, ou então com o lábio bico de pato. Então, aquele nariz desproporcional. Então, isso, na verdade, é uma manifestação de erro de técnica do profissional. Porque, quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente não pode fazer só aquilo que o paciente quer. Lógico, a gente tem que tentar compreender o desejo do paciente no sentido de satisfazer. Mas a gente tem que mostrar para o paciente se aquilo ali vai ser obtido no rosto dele e se vai ficar bom. Então, a gente tem visto homens que parecem que estão com cachumba, com o rosto muito quadrado. E isso, assim, tem sido até, de certa forma, um fato que, muitas vezes, deixa o paciente amedrontado. Um dos maiores medos que o paciente tem é dele não ficar natural. Então, assim, quando existe um excesso de produto em determinada área, a gente tem uma enzima chamada hialuronidase, que ela pode ser injetada, mas também existem riscos da aplicação de hialuronidase, não é um procedimento tão simples. E aí a gente vai, com essa substância, dissolver esse ácido hialurônico. Mas existem complicações que aí já são mais complicadas de serem revertidas. Então, gente, pelo que eu percebi aqui, sempre é bom procurar um profissional que está capacitado para fazer esse tipo de procedimento, que está sempre se especializando, buscando atualizações no exterior, como a doutora Ana Maria Pellegrini. E, gente, acompanhar a orientação do profissional que está com você, porque é o que a doutora acabou de falar aqui para a gente. Não adianta a pessoa sonhar com um tipo de estética se não condiz com aquele tipo físico, não é isso, doutora? Exatamente. E muitas vezes o que a gente tem visto, com muita frequência, são profissionais de diversas áreas, não só médicos, mas inclusive médicos, tentando satisfazer o desejo do paciente, sem observar essas medidas que são tão importantes. Então, avaliar uma face é uma coisa muito complexa. O profissional que está sendo... estar ali com o paciente, ele tem que observar todas as características, em todos os planos, além disso, tem que ter um olhar, um senso estético apurado, que nem todo mundo tem, e tentar buscar pacientes que já fizeram com aquela pessoa. Porque, muitas vezes, você vê muita propaganda, hoje também a rede social favorece muito, rapidamente o profissional se torna conhecido quando ele faz uma divulgação intensiva na rede social. E, para você realmente conseguir um refinamento de técnica, você precisa de muito treinamento durante muitos anos, não é simplesmente fazer um cursinho de final de semana. Exatamente, gente. E ter cuidado, principalmente, com a questão de saúde. Porque o efeito estético, às vezes, tem como ser revertido. Mas tem situações, quando a pessoa não faz com um profissional que é realmente habilitado, que tem a certificação do procedimento para fazer, acaba tendo até sequelas. Você pode, mesmo com profissionais que são treinados, que estão habilitados para fazer, mesmo em mãos hábeis, observar complicações. Essas complicações podem acontecer, inclusive, comigo, que tem uma experiência vasta de muitos anos. Só que a gente tem que estar preparado para atender, detectar essa complicação. Porque o que a gente tem visto, eu participo de grupos de médicos do Brasil inteiro, então a gente vê que existem complicações que poderiam ser neutralizadas. E, muitas vezes, por aquele profissional não saber identificar que aquele paciente está tendo uma complicação, o paciente vai para casa e, depois de um dia, dois, ele vai ter, por exemplo, uma obstrução de um fluxo sanguíneo de uma área importante e aí vai evoluir com uma necrose, com uma cicatriz, que a gente tem visto também em alguns casos aí na mídia, gerando, por exemplo, necrose de nariz. E lembrar também, que eu sempre falo isso para o paciente, que não existe área segura para injetar na face. Mesmo fazendo a injeção longe dos olhos, existem riscos, embora seja raro, de cegueira. Então, uma das áreas mais perigosas de preenchimento é a região da glabela, região do nariz e aqui, que é extremamente comum de ser realizado nessa fossa piriforme, para preencher o bigode chinês. Então, que é a área praticamente mais submetida a preenchimento. Então, mesmo fazendo a injeção longe dos olhos, pelas anastomoses vasculares, você pode, infelizmente, embora raro, tenha uma cegueira. Então, gente, se amem, se cuidem, mas tenham bom senso e procurem um profissional capacitado e experiente, como a doutora Ana. Obrigada pela participação, doutora Ana. Informações muito valiosas para a gente, né? Vocês gostaram da entrevista? Deixem sua opinião, falem lá com a gente no Instagram, deixem sua opinião, sugestões de entrevistados também. A sua opinião é muito importante para a gente, tá bom? Sucesso para essas lindas, né? Adorei estar aqui com vocês. Doutora Ana, muito obrigada. Obrigada, o programa sempre estará de portas abertas para você. A senhora sempre com esse dom aí da comunicação, né? Além de ser uma excelente profissional na medicina estética, também é uma ótima comunicadora. Muito obrigada. Obrigada. E é isso aí, gente. Muitas informações aí importantes para quem gosta de se cuidar. E a dica que eu deixo aqui é que vocês se amem, se cuidem, porque é muito importante a gente estar com a autoestima sempre elevada, porque isso traz bem-estar, isso traz qualidade de vida. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.